Aqui estão 199 bolas. Sim senhora, uma entrevista, pode insuflar o Esbabruca. Estão aqui as bobas todas, estão aqui 199 bolas, o que é que foi uma? A gente tem que ir para a ilha e insuflar o quinhão. Está cheio. Este é 5 bolas. Este é o experimentamento de carne na piscina. A gente só pode insuflar. Amém? Não, vamos lá e vou ficar ali. É assim.